Fragmentos bíblicos foram encontrados em Jael, sendo a mais importante descoberta arqueológica dos últimos 60 anos. Trata-se de escritos na maior parte em grego e contém porções dos 12 profetas menores, principalmente Zacarias e Naum. Para ajudar em nosso canal, deixe seu like e se ainda não for inscrito, se inscreva e fique ligado no vídeo de hoje do Mistérios Universais. Devido a uma complexa operação de escavação conduzida pela Autoridade de Antiguidade de Jael, foram descobertos novos fragmentos de manuscritos bíblicos que datam 2 mil anos. Os arqueólogos trabalham nas cavernas e falhécias do deserto de Judéia desde 2017 como parte de uma operação nacional que visa impedir o saque de Antiguidade. A operação também revelou um esconderijo de moedas raras da época de Barcoba, o líder judeu que entre 132 e 135 d.C. liderou a revolta contra os romanos. Também foi encontrado um esqueleto de criança de 6 mil anos, provavelmente do sexo feminino, envolto em um pano e mumificado. E por fim, foi encontrada também uma grande cesta intacta de cerca de 10.500 anos atrás, provavelmente a mais antiga do mundo. Durante as revoltas, alguns refugiados encontraram abrigo nas cavernas, pois eram perseguidos pelos romanos. Nesse caso específico, estamos nos referindo a uma caverna com um nome bem macabro, chamada a Caverna dos Horrores. Essa caverna fica a cerca de 80 metros abaixo do topo de um penhasco no deserto da Judéia, cujo único acesso é por meio de um rapel. Mas qual o motivo desse nome? É que nessa caverna morreram de fome e sede cerca de 40 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Para esse local, durante a fuga, eles levaram alguns de seus objetos mais preciosos, como pertences e textos escritos. Foram encontrados cerca de 20 pequenos fragmentos de pergaminhos bíblicos. Os manuscritos contêm as versões mais antigas da Bíblia hebraica e outros textos judaicos que datam da época de Jesus. Mediante as novas descobertas, os envolvidos nos trabalhos se perguntam se essa é a última etapa de uma série de descobertas ou é um indicador de novas possibilidades a serem investigadas. O objetivo da autoridade de Antiguidade de Jael é resgatar esses raros e importantes bens patrimoniais das mãos de saqueadores. Pois desde que os manuscritos do Mar Muto foram descobertos, a área atraiu a atenção deles, principalmente pela região de ter excelentes condições climáticas, o que significa que pergaminhos e documentos antigos ficam excepcionalmente bem preservados. Desde o início da missão, as equipes de explorações buscaram em 80 quilômetros de cavernas do deserto, muitas das quais são praticamente inacessíveis. E aí, gostou do nosso vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E fiquem por dentro dos Mistérios Universais.